Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Bertocco e hoje no nosso Desrotulando, eu vou desrotular um produto alimentício muito tradicional, muito, muito, muito consumido por adultos, jovens e crianças. Algumas pessoas até acreditam se tratar de um produto nutritivo, mas será que é mesmo? Antes de começar, você se inscreve no canal, por favor. Já aproveita, dá um curtir aí no vídeo, por favor, porque ajuda muito a gente. Depois, quando terminar, você compartilha com seus amigos, para todo mundo saber a verdade sobre o Nescau. Nós vamos desrotular o Nescau. Na frente, aqui, diz que é uma fonte de vitaminas, cálcio e ferro, alimento achocolatado em pó. É um fato isso, né? Outro destaque informativo na embalagem está escrito assim. Necessidades nutricionais e atividades físicas diferem em cada estágio da vida. Por isso, para crianças a partir de 3 anos, a Nescau sugere o preparo de Nescau com uma porção de 14 gramas em um copo de leite de 160 ml. Assustador, não é? Ser recomendado que esse produto seja consumido por crianças a partir de 3 anos de idade, mesmo sendo apenas 14 gramas, né? Porque, pensa, é proporcional ao peso das crianças. Agora, olhem os ingredientes desse produto, que está quase em todas as casas do Brasil. O ingrediente número 1. Primeiro, o que mais tem aqui dentro dessa embalagem é o açúcar. É um achocolatado, certo? Então, em segundo lugar, a gente tem o cacau em pó. Ok. Salva de palmas para o cacau em pó. O cacau em pó é muito legal. Em terceiro lugar, a gente tem a maltodextrina, que é mais um açúcar. Um ingrediente que te dá muita energia. Aquela energia rápida. Energia que dá gosto. Lembra? Né? É o slogan do Nescau. Não era? Eu acho que era. Em quarto lugar, a gente tem minerais. Carbonato de cálcio e pirofosfato férrico. Então tá, o cálcio e o ferro, tá tudo aí, beleza. Em quinto lugar, a gente tem as vitaminas. Várias vitaminas aí, ó. Pode ler, fique à vontade. Muito legal. Em sexto lugar, a gente tem o emulsificante, lecitina de soja. Em sétimo lugar, aromatizantes. Em oitavo, antioxidante, ácido ascórbico. Ou seja, o problema aqui é o açúcar. É uma bomba de açúcar. Dá uma olhada na tabela nutricional. Aqui é assustador. Aqui diz assim, que as informações nutricionais se referem a 20 gramas de Nescau. Algo aproximado a duas colheres de sopa. Desses 20 gramas, 17 gramas são carboidratos. Desses 17 gramas, 15. Ou seja, 75% da composição são açúcares. Com dois asteriscos. E o que significa os dois asteriscos? Diz que não existe um valor definido para o consumo diário de açúcares. Óbvio que não. Não poderia existir mesmo, né? Com toda certeza, um produto como esse não poderia ser comercializado por exceder completamente a quantidade de açúcar recomendada. Para mim, é assustador uma marca ter a cara de pau de fazer um marketing tão direcionado a pais, mães, crianças, induzindo o consumo diário de um produto tão nocivo à saúde. Com uma quantidade exagerada de açúcar, que é um ingrediente viciante e que pode causar muitos danos à saúde das crianças. Esse produto pode até conter cálcio, ferro e algumas vitaminas. Beleza! Mas na verdade, o que ele mais contém é açúcar. E temos aqui no canal um vídeo só falando sobre esse ingrediente, que se não for consumido com muita moderação, pode desencadear muitos problemas. Só clicar aqui em cima que você assiste esse vídeo na íntegra. Agora faz o seguinte. Curte esse vídeo! Se inscreve no canal! Para ajudar a gente a continuar divulgando informações tão importantes. E já aproveita e compartilha para que mais e mais pessoas tenham acesso a essas informações. Mas antes, me responde aqui. E aí? O que mais tem por aí? Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!